Oi Silvia, olha quem tá aqui comigo, a Melzinha, olha lá, olha lá pra tia Silvia, amanhã ela não tem banho porque é feriado, então tá sujinha, já tá só com um lacinho, mas eu tamo fazendo um teste aqui no Youtube, pra ver se transfere direitinho pra conta do Youtube, pra te mandar. Um beijo grande, fiquei feliz por você estar feliz com o Lep, beijão, te amo.